E o amor, eu não sei o que ela fez hoje. Foi uma clássica ali embaixo. Ela tava brincando lá e esfregando a bunda pra lá e pra cá. Quando eu cheguei lá, tive que pedir socorro pra Regina. A cápsula que tem atrás. Ela tinha esfregado tanto em cima daquele negócio ali. Cheguei lá, tava vazando bosta pela lateral da fralda. Fugando o puto negócio. Ela tava brincando. Eu tive que pedir ajuda pra ele. Porque eu olhei, a luz tava apagada. Aí eu olhei e falei assim, mata. O negócio da Agatha tá sujo, tá ardido. Eu falei, misericórdia, por que tá acontecendo aqui? Ai! Passou em tudo, esfregando a bunda lá e dando risada. Ele reclamou que tava cagada. Ai, Agatha. É… É ciáraba. !